Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Caso Vitória a Gabrieli, carta muda tudo e casal preso pode ser inocente. Nessa semana, uma novidade sobre o caso Vitória foi noticaído pela mídia, como pôde ser observado no site Ideal Notícia. A morte da menina Vitória Gabrieli parece ter uma reviravolta nessa semana. A polícia já tinha dado solução no caso, quando prendeu três suspeitos pelo crime. No entanto, nesta quinta-feira, 09 de agosto, um deles, Julio César Lima, acabou escrevendo uma carta na qual diz que o casal preso pelo assassinato da menina Vitória Gabrieli é inocente. Preso por morte de Vitória Gabrieli diz que mentiu sobre crime após tortura de acordo com a carta escrita por Julio César Lima. Ele teria sido torturado para que o crime fosse confesso. Essa não é a primeira vez que uma mudança acontece. O próprio servente de pedreiro chegou a mudar sua versão algumas vezes, antes da polícia concluir que ele mentia sobre algumas situações. No entanto, agora, por conta de uma carta detalhada, Vitória Gabrieli pode não ter sido morta por Julio e o casal. Escrita pelo próprio Julio, a carta diz que o preso foi colocado pela polícia em situação de tortura, inclusive, sendo obrigado a confessar o crime após ser sufocado com um saco plástico. Os assassinos da menina Vitória estão em liberdade, diz Julio em um trecho da carta que acabou repercutindo em todo o país. A carta polêmica carta fala ainda que o casal Mayara Borges e Bruno Marcel de Oliveira, o Mancha, ambos presos entre Membé e acusados de participar do assassinato, são inocentes. Julio pede desculpas por ter feito isso, mas que quer corrigir esse erro. O preso ainda justifica que apenas mudou agora essa versão sobre a morte de Vitória Gabrieli, pois se sente mais seguro. A polícia nega as acusações de Julio. A família de Vitória Gabrieli não comentou a carta que pode mudar os rumos de um dos crimes de maior repercussão no país na atualidade. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.